Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, eu sou a Isa e, como vocês podem ver, o meu quarto está uma bagunça porque eu estou de mudança. Estou em São Paulo, capital, porém eu vou voltar para a minha cidade, quer dizer, minha cidade não é a cidade que eu nasci, mas a cidade onde eu passei o maior tempo da minha vida, que é Praia Grande Eleitoral de São Paulo, Embaixada Santista 013. Então eu aluguei um apartamento só para mim, pela primeira vez vou morar 100% sozinha porque eu sempre dividi apartamentos, eu já morei em república, eu já morei em muito lugar que, meu Deus do céu. Esse é papo para outro vídeo, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que eu conto para vocês todos os lugares que eu já morei. Eu falo que eu sou uma nômade ou uma cigana. Vamos lá, vou mostrar um pouquinho para vocês, então, este aqui é o meu quarto, minha cadeira. Aquela ali é uma mesa que eu comprei, só que eu não montei ainda porque eu vou montar na casa nova, né? E aí eu tenho aquela escrivaninha também. Minha estrada toda, meu ring light césar porque eu estava gravando outro vídeo do canal para vocês, né? Enfim, aí aqui tem minha escrivaninha do trabalho, meu violão, minha corda, o espelho, eu, o guarda, tudo bom. Inception. E minha cama super balançada porque eu estou arrumando minhas roupas, já estou esvaziando o guarda-roupa já, já está tudo vazio praticamente. Vem comigo ajudar na minha mudança. Eu não aguento mais me mudar. O que vocês estão aprontando aí? Hein? Hein? O que você está aprontando? Hein? Vocês não querem que a tia vá embora? Hein? Vocês não querem que a tia vá embora? Hein? A tia vai sentir saudade de vocês também. Mas, Vênus, sai daí. Curiosa. 1h tia vá embora. A few moments later Mudança finalizada com sucesso. Agora é só começar a montar os móveis e colocar as coisas no lugar, porque por enquanto tá tudo aqui, ó, tudo no chão. Ai, socorro, mas vou mostrando pra vocês conforme a gente for organizando e montando as coisas, comprando os móveis e etc, espero que vocês gostem. E se vocês quiserem ver a casa completa, deixa aqui nos comentários, casa não, é um apartamento, mudei pra um apartamento. Mas deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo, faço um vlog mostrando todo o AP pra vocês. E deixa aqui nos comentários também se vocês querem continuar vendo toda a evolução do AP. Beleza? Obrigada, gente. Tchau. 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 Tchau.